Música Fala pessoal, Felipe Barcos na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante que está chegando para reforçar o Santa Cruz Estamos falando de Levi, 24 anos de idade, que estava jogando pelo ABC de Natal 4ª Divisão do Futebol Brasileiro E chega para ser mais um atleta tricolor na sequência da temporada 2021 Que vamos ver no vídeo de hoje, números do jogador nessa temporada, um pouco do seu histórico Na carreira mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação cobra coral Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Isso ajuda demais o meu trabalho a continuar se desenvolvendo Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas aqui da FBTV Pessoal, na Bet Nacional, além de você pegar as melhores cotações disparadas do mercado Poder apostar em todos os esportes imagináveis Você faz saques e depósitos instantâneos via Pix Nada de esperar compensar na hora Pega o QR Code, coloca lá no Pix Saca o dinheiro, faz o depósito e pode apostar na hora que você quiser E o melhor de tudo, pessoal, tem link na descrição e tem o nosso cupom Que dá um bônus para você mesmo, se você estiver sem nenhum dinheiro Para depositar só de você fazer o cadastro com o nosso cupom Já ganha R$5,00 para começar a operar Vale muito a pena, assim como também Vale a pena você pegar as tips, as dicas gratuitas No grupo do Fute Milionário, tem o link na descrição para você conferir a chuva de greens Que está rolando, lá no grupo também tem QR Code na tela Show de bola? Deu os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos nessa, pessoal Números de Levi Na temporada 2021 Lembrando Mais uma vez que o atleta tem 24 anos de idade 1 metro e 72 Jogou um pouquinho pelo ABC, estava jogando agora Pelo ABC de Natal E fez a maior parte dos jogos pelo Ercílio Luz Equipe do futebol catarinense Vamos lá 21 jogos para o Levi Nessa temporada 17 com o multitolar 4 gols marcados 2 assistências Uma pré-assistência 14 passos para a finalização 40 arremates com 30% De acerto no gol Desperdiçou a posse de bola 157 vezes Uma média de 9,8 A cada 90 minutos Sofreu 48 faltas Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez nessa temporada O Levi Bem, galera, vendo Esse quadrinho a gente consegue perceber Primeiramente Que o Levi não disputou grandes competições ainda Em 2021 Campeonato Catarinense E Série D Do Brasileirão Entretanto No pouco que ele jogou No baixo grau De desafio técnico Que ele jogou Ele conseguiu Ter um início razoável De temporada 6 participações Diretas para gol Ele não é Um centroavante de origem Dá para dizer Que teve Uma boa performance Beleza? Em relação a isso que eu falei agora De ser ou não Um centroavante de origem Nada melhor Que a gente mostrar na tela Para você ver O mapa de movimentação Pessoal O mapa de calor Como é popularmente conhecido Do atleta Nessa temporada 2021 E fica bem claro A interpretação Desse mapa É um jogador Que gosta de jogar Pelos lados do campo Preferencialmente Pelo lado esquerdo Do ataque Ele é um jogador destro Para quem não conhece Então recebe aberto Pelo lado esquerdo Faz aquela jogada De pé trocado Como nós gostamos de dizer Traz para dentro Para o seu pé bom Para buscar ou criar Uma chance de gol Ou então Um arremate Como nós vimos No quadrinho anterior Ele tenta muito mais vezes Criar para si próprio Fazer um arremate Para o gol Do que criar Para os companheiros Foram 40 finalizações Contra 14 passes Para a finalização Dá para dizer Que é um atacante De lado de campo Mas é mais um atacante Definidor Do que um atacante Criador de jogadas Show de bola? Beleza Felipe Vimos esse pequeno recorte Em 2021 Mas como você acabou de falar Um pequeno recorte Como é que ele se saiu jogando Uma temporada inteira Como foi a sua última temporada Como atleta profissional A resposta Para vocês sempre Aqui na FPTV Aparece na tela Para vocês acompanharem comigo Um pequeniníssimo histórico Na carreira Do jogador Peguei a temporada passada Ano de 2020 Quando ele atua pela Jacuipense River do Piauí E um pouquinho no início do ano Pelo Vitória Tradicional Vitória Estou comparando Com a temporada 2021 Está mais ou menos Na metade Podemos assim dizer Vamos lá Que ele apresentou em 2020 15 jogos Somando as 3 equipes 5 Como titular 2 gols marcados 2 assistências Nenhuma Pré assistência 9 passos Para finalização E 21 arremates Com 24% De acerto No gol O adversário Dá para ver Que é um desempenho Bem inferior Ao desse início De temporada 2021 Considerando principalmente Que foram apenas 15 jogos 5 como titular Pegando Um recorte De uma temporada Completa Então voltando Para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação Do Santa Cruz É o mais de 30º scout Que a gente faz Aqui para o canal Levi Com a camisa Tricolua Sinceramente Quedaria mais uma aposta Que o Santa Cruz Está fazendo É mais um jogador Esse montão De gente Que está chegando Nessa terceira Quarta leva De reforços Do Santa Cruz Entretanto O Levi Dá para a gente dizer Que ele está chegando Pelo menos Em boa fase Está chegando muito jogador Ao mesmo tempo Não vai ter tempo De adaptação De poder recuperar Forma física Da situação atual Do Santa Cruz Tem que chegar E já representar E já jogar bem Instantaneamente Então pelo menos O Levi chega com o ritmo De jogo Chega em boa fase Nesse curto Espaço de tempo Olhando a sua carreira Mais para trás Nada nos leva a crer Que ele vai ser Uma grande peça Para o Santa Cruz O cara que vai chegar Para resolver os problemas Entretanto Se estiver chegando Baratinho Pelo menos Esse Chega com uma boa fase Recente Pode agregar Num curto prazo Ao elenco tricolor Beleza? Falei pra caramba Dei a minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Você já tinha visto O atleta performar Dentro de campo Você já conhecia Aqui o nosso canal Se você vai se inscrever Deixar o like E compartilhar com todo mundo Quem fizer isso Comenta aí Que eu também Deixo meu likezão Vou interagindo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Agora sim você pode abrir A descrição do nosso vídeo Com calma Conhecer as redes sociais Planos de membros Da FBTV Aproveitar o nosso cupom Gratuito Lá na Bet Nacional Tem o link Na descrição Também tem o cupom Na descrição Não vai dar esse mole De perder essa chance Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E não esqueça